Você postou recentemente, um negócio que até saiu, eu vi num negócio de notícia, de algum seguidor que tava indo na sua casa? Ai, foi. O que aconteceu? Ele, o que que aconteceu? Porque, gente, isso de casa, casa é um lugar sagrado. Eu acho muito invasivo. E olha o que já aconteceu. Várias situações. Sabe prédio quando te libera pra um andar, só que a pessoa acaba no teu? Uma vez eu tava... Minha mãe abriu a porta, assim, por um minuto. Aí entrou uma mulher. Na sua casa, dentro. Aí, aí, cadê a Antônia? Então, ah, conhece minha mãe? Ela foi entrando. Aí lá, não, que eu vim entregar aqui umas pimentas e tal. Gente, eu fiquei com tanto ódio. Aí, meu Deus do céu, isso já aconteceu também de irem umas dez pessoas no meu andar e tal. Isso acontece, certo? Aí, o que que aconteceu com esse rapaz? Eu tava... Com os meus pais, né? Que lá eu ainda tô na casa dos meus pais. E aí, umas dez e tanta da noite, sabe? O porteiro ligou. Ah, porque tem um rapaz aqui na porta. É porque eu não posso falar. Depois eu conto essa história pra vocês. Mas, enfim. Falando isso, isso, isso. Que precisa falar urgente com ela. E que tem que ser agora e não sei o quê. Que é pra ela descer. Não, ele queria subir, né? Aí, minha mãe, pô. A Tainara não conhece. Ela não vai subir. Tu tem que saber e tal, né? Assim, tarará. Aí, quando o porteiro falou, né? Não deixou subir porque a gente não conhecia. Ele começou a chorar. Aí, ele... Eu fiquei lá de cima olhando. Aqui é a minha portaria. Aí, aqui na lateral tem as duas garagens. Aí, ele ficou na rua da garagem. Aí, fiquei com medo. Cara, se alguém passar, vizinho, e abrir o portão, será que ele vai subir? Eu fiquei com muito medo. E aí, ele voltou. Não, aí... Outro dia, ele mandou uma coisa lá pra casa, bem estranha. Depois eu vou contar pra vocês os detalhes. Do que tinha escrito, as coisas. Muito estranha. E, não satisfeito, no dia seguinte, bateu de novo lá em casa. Só que, falando uma língua. Entendeu? Aí, o porteiro... É porque tem um gringo. Já era outro porteiro, né? Tem um gringo aqui. Tá, o rapaz é o mesmo menino. Você conheceu olhando de lá de cima. É, ele me mandou foto. Ah, é o mesmo menino. E pra que tá se passando por gringo, como se não estivesse falando português. Aí, fiquei com medo. Ah, não. Fiquei com medo. Aí, minha mãe já acendeu também. Tá repreendido. O ABC chama a polícia. Não, mas eu já investiguei. Quando eu falo assim, hoje, eu já passei por algumas situações com o Instagram, que eu tenho, assim, um... Eu tenho pessoas que eu conheço e tal, pra eu saber, né? Porque não dá pra vacilar, não. Assim como na internet a gente recebe muito carinho. Tem muita gente que a gente não conhece. A gente tá sempre exposta. Então, isso aí eu já pesquisei. Ah, já sabe. Já conhece. Já sabe quem é a pessoa. Meu Deus, gente. Não apareceu mais. É muito perigoso isso. Mas, olha, isso de casa... Mas eu não posto mais, assim... Tipo, eu tô lá. Quando eu tô lá, também eu ando muito sol, né? Vida normal. Vou pra academia, vou pra lá. E aí, eu não fico postando nada em tempo real. A pessoa acha que eu posto e não posto. Não, isso é a melhor coisa. Eu quero aprender a fazer isso. Eu não consigo fazer. Eu não posto também. Eu gravo e posto depois. Eu tenho medo. É verdade. Eu deveria... Não, mas é... Isso de casa, cara, me incomoda demais também. Pode falar o que for. Eu quero ficar na minha casa de calcinha. Eu quero estar de biquíni. Eu quero estar, sei lá, de pijama. Aí o povo fica tocando a campainha. E quando eu tô aqui às 10 da noite, acorda a criança. Espera ter filho. Acordar a criança. Gente, eu não tenho paciente. Eu atendo assim. Oi! Se a pessoa gosta de mim, naquele momento, deixa eu de gostar. Já era. Gente, cara. Respeitem, né? Uma coisa. Assim, às vezes a gente não tá bem, mas a gente tem que sair na rua. Então, eu choro muito, né? Eu sou uma pessoa intensa. Às vezes eu tô chorando. Não sei por como eu tô chorando. De raiva, de ódio. Ou então... Eu adoro chorar também. De tristeza. Teve uma vez que eu... Esse ex aí, né? O que terminou comigo por mensagem. Aí ele terminou comigo de novo. Ah, porque aí você voltou, né? É. Aí isso aí já foi outra temporada de Malhação. Aí ele terminou comigo de novo. Aí eu desci. Fui chamar meu... Aí no tempo que eu desci, gente, eu fiquei assim, ó. Com a cara na parede pra ninguém me olhar no hall. Aí chorando muito. Aí passou uma mulher assim. É a Tainara. É, não sei o que lá. Pode tirar uma foto. Ô, meu irmão, porque eu tô mal. Não sei o que, não sei o que. Aí ela saiu puta da vida. E ficou me esculhambando por direct nos comentários e tal. Mas assim, hoje eu entendo que isso pode acontecer. Então, Tainara, você saiu de casa. Você não está bem. Isso pode acontecer. Respirar fundo. Várias situações inconvenientes. Até quando roubaram meu passaporte em Montenegro, que eu fiquei louca. Eu nunca tinha visto um brasileiro durante a viagem. Nesse dia que eu estava, assim, procurando pelas ruas, chorando muito. A mulher chegou. Tá, e não sei o que. Ô, meu irmão, tu acredita que aconteceu isso comigo. Ela, ah, é, né? Que merda. Bora tirar uma foto. Aí tirou, foi embora, sabe? Mas eu deixo. Tô na rua, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Agora, quando você tá em casa... Gente, casa é um ambiente sagrado. Que a pessoa vem até você, né? É, né? Qualquer um que pode entrar na sua casa, pelo amor de Deus. Lógico. É invasão total. E no meu aniversário que entrou um... Eu fiz em casa. Sim. Entrou três... Três moleques, assim, de penetra na minha casa. Ai, e aí tu pegou pelo braço, fez barraco? O Júlio... Não, o Júlio me conhece. Ele tirou antes de eu fazer o barraco. Ah, aham. Me conhece. E a história que, tipo, te ligaram falando... Ah, não sei quem. Tô aqui na porta. Não, esse eu vou falar. Eu amo. Será que eu falo? Não dê nomes. Não fala de... Calma. Uma pessoa, um fornecedor lá de casa. Uma coisa que eu fiz de reforma. Tinha o meu WhatsApp. Pessoal. Ficou sabendo da festa, porque a gente posta lá e tal. Toca o interfaz. Só que a festa era uma pool party. Pool party durante o dia. Começou uma da tarde. Sim. Ele chegou lá meia-noite. Toco o porteiro. Viu? Fulano. Aí eu... Fulano? Não conheço. Ah, tá com ciclo... Ah, tem tantas pessoas no carro. É, não. Mas tava com tantas... Aí... Ah, são quatro pessoas. Falou o nome de todo mundo. Falei, não conheço ninguém. Qual que é o sobrenome? Não conheço. Assim, tava bêbada? Tava. Mas nesse momento a gente fica sobra, né? Sobra, né? Na hora. Aí... Ah, não. São convidados da sua irmã. Minha irmã tava do meu lado. Falei, Lô, vem cá. Conhece? Não, não conheço. Não chamei ninguém. Aí eu... Ah, mas vai falar com quem? E não sei o que. A gente comecei a perguntar. Vai, vai, vai. Aí eu falei, porteiro. Ah, não libera não. Com certeza que é furco. É. Receba uma... Na hora eu falei, gente, que loucura. Que medo, né? Ainda falei, que medo. Beleza. Larguei. Receba uma mensagem no WhatsApp da bendita pessoa. Viu? Só tava tentando entrar na... De penetra pra fazer networking. É, cara. O pessoal é muito cara de pau. Falou isso pra mim. Isso não tô aniversário. Eu que já faço evento há muito tempo. Gente, eu já passei muita raiva. Ó, sabe o que eu fiz? Bloqueei. O networking dele foi tão negativo que nunca mais... Juro, se me perguntam... Já tá queimado com todo mundo aqui. Com todo mundo. Qualquer pessoa que vai lá em casa, eu falo. Ai, que negócio bonito. Não faz com essa empresa. Porque o cara não é profissional. Gente que sem noção. Sem noção total. Imagina. Gente sem noção. O que que é isso? E esses outros aí que entraram, eram do condomínio. Ainda entraram com uma cervejinha, bebendo, fingindo que tava lá. E o Júlio é tão ligado, porque a cerveja que tinha era uma outra. Não era a que eles tavam bebendo. A que eles tavam bebendo, não tinha lá em casa. Aí o Júlio olhou e falou assim... Caraca, ele reconheceu assim. Pela cerveja. Pelo álcool. Pela cerveja. Ele falou, essa cerveja não tem aqui. A geladeira tava lá com outra cerveja. Tiraram. Acredita? Olha aí, ele foi sagaz. Ai, ó. Me coça a cabeça. Ai, não, gente. Eu fiquei com raiva. Tu me contou essa história. Eu também.